o salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma ponte aqui na área mano chegando para trazer mais visão de free fire galerinha já de antemão quero pedir desculpas aí a todo mundo aí que tá acessando o vídeo aí a galera que é inscrito aqui no canal sempre tá comentando aí nos vídeos maninho vai desculpando esses dias todos aí sem postar é que eu estava bem mal aqui mano de saúde tá ligado não era corongues né mas mas fiquei bem mal e aí por isso que não tava postando vídeo que eu tô me recuperando mas como eu vi essa novidade aqui hoje no free fire então resolvi trazer logo aqui para vocês então já deixa aquele like vão para fortalecer o canal a não deixar o canal morrer aí porque mano tá me ainda tá difícil para me gravar aqui mas eu vou tentar gravar esse vídeo aqui para vocês belezinha então bora lá galera é chegou essa novidade aqui mano no free fire e muita gente não vi ninguém comentando que tinha chegado tá mas primeiro deixa eu explicar uma coisa para vocês muita gente tá vindo aqui nesse evento e aqui nesse evento aqui é o squad bits aqui quando você entra aqui no squad de joias tá se você for aqui no jogo aqui no squad de joias você vai ver aqui dentro nessa caixinha aqui nessa premiação e aqui a gente tem essa música aqui para ganhar tá tem essa música aqui do terceiro aniversário e além dessa música que a gente também tem as outras músicas que você ganha aqui ver onde que é mesmo aqui ó você tem uma música também tá essas músicas aí e muita gente tem dúvida certeza de onde que equipa essas músicas tá é eu fui difícil para eu conseguir podem ver que eu já bati aqui os 200 é que eu vou mostrar aqui meu meu minha quantidade de estrelas que eu peguei eu peguei mais de 200 só que ali só conta até 200 te mostrar para vocês se a internet deixar né mas tá horrível aqui ó aqui ó 200 estrelas eu completei tudo mas não tinha pego ainda aquela é essa essa música daqui e aí agora um parceiro meu conseguiu mais coletados daqui aí eu consegui pegar ela então resolvi trazer para vocês onde que vocês vão ter equipando essas músicas as músicas são as músicas daqui do lobby é só você vir aqui em cofre você vai notar que agora aqui também tem essa opção aqui ó música tá e aqui para colocar algumas pessoas tem a outra música aqui não essas duas repetidas tá é dependendo acho que no mobile aparece duas outras músicas diferente tá então no caso você vai ficar com três músicas diferentes e aí você clica ó se eu cliquei nessa aqui ó você vai ver que a música é diferente e aqui é outra música eu gostei mais dessa que esse aniversário parece que funciona agora vamos para novidade em cinema onde é que tá a novidade que eu falei para vocês já vem aqui em loja mano e chegou aqui aqui para gente que na parte de coletar até aqui o cubo mágico aqui eu não sei se chegou nenhuma esquina nova porque aqui mano eu já tenho quase todas as esquina masculina que eu já tenho daqui só não tem as femininas que ainda não peguei mas as outras a maioria todas eu acho que todas as masculinas aqui eu já tenho eu não tenho como saber se chegou uma nova aqui mas comenta aqui se vocês viram chegar alguma nova aqui fragmentos de cubo tá é para você trocar pelo cubo mágico né então eu ainda tô com 84 não dá de trocar no toque em free Fire também não teve nenhuma atualização mas a novidade tá aqui no toque e patente mano tá além dessas skins aqui isso que tem que já tinha né incluindo aqui essa abate aqui na a m a é como que é o nome dessa arma aqui a m82 b que é a barret também chegou aqui também essas outras aqui essas aqui já estavam né aliás chegou não já estavam aqui e também agora chegou a carapina a carapina emboscada aqui onde você vai conseguir pegar ela tá o movimento guerrilheiro mais conhecido do Brasil foi a guerrilha do Araguaia final de 1960 e aí a carapina tá aqui mano muito bonita essa arma é uma forma de você pegar ela aí olha só mano que bonita cara essa carapina tá muito linda velho você pode pegar aqui com os tokens e patente então se você joga bastante ranqueada provavelmente você tem mais do que dois mil pontos de patente só você vir aqui trocar prontinho é essa essa carapina o ruim dela é que ela não tem que o feed tá então ela não tem não tem nenhum efeito digamos assim né mas ela ela fica muito bonita na mão mano é uma pena que não dá de usar ela é no lobby eu acho que não dá de pôr ela aqui no lobby vamos ver se dá de colocar ela aqui no lobby mas ela é muito bonita cara eu gostei demais dela vou usar ela e achar onde é que ela tá aqui o carapina não dá de equipar ela no lobby mas que é bonita é muito top hein então se você já tinha pego ela aí comenta aí se você pegou quando você viu que chegou e se você ainda não pegou também deixa aquele lá que vai para fortalecer beleza e mais uma vez galera vai desculpando aí a voz também tá falhando ainda mas breve a gente vai tá trazendo mais vídeo aí deixa o like compartilhe o vídeo que tá trazendo aí novidades Beleza então é isso galera vídeozinho curto só para trazer essa novidade para vocês para que vocês tenham curtido aí o vídeo e é isso mano deixa o like aí fiquem todos com Deus eu fui